Fixo numa ideia Louco pela saída Porta trancada, sem chave Vejo uma muralha Um pensamento tolo Um sentimento que esconde Tenho que voar Alto como um magia Preciso me libertar Tenho que sentir Meu coração pulsando O amor primeiro buscar Tenho que mostrar Que ninguém é sozinho Basta achar a ponte estreita Até o meu coração Deixa eu seguir Que as águas serão tranquilas É bom poder confiar O fluxo da bondade Correndo em tuas veias E tudo então mudar Todo ódio lança Para fora do ninho O importante é amar Não falar de ninguém O perdão é divino Quem somos nós pra julgar Tenho que mostrar Que sonhar é preciso E caminhar na ponte estreita Alumo ao meu coração Tenho que voar Alto como maquiagem Alto como maquiagem Preciso me libertar Tenho que voar Tenho que sentir Meu coração pulsando O amor primeiro buscar Tenho que mostrar Que sonhar é preciso E caminhar na ponte estreita No mundo ao meu coração No mundo ao meu coração Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri